Então galera, vocês estão vendo aquela caixa ali atrás? Ela é de um tablet muito bacana que eu resolvi importar, ele tem configurações aí de um notebook básico, então assim, eu sei que ele vai surpreender bastante. É um aparelho barato, mas que levou mais de 3 meses pra chegar pra gente. Ele saiu lá da China no dia 21 de novembro do ano passado e chegou no dia 11 de março, ou seja, foram quase 4 meses pra chegar aqui no Brasil. Mas eu tô aqui com o unboxing pra falar um pouquinho das primeiras impressões, contar um pouco mais sobre esse aparelho. E eu já aproveito pra avisar que nós temos alguns tablets à venda atualmente. O link vai estar aqui na descrição, lá do Geek Vende. E bom, vamos parar de falar e vamos começar com essa unboxing aqui. Galera, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre esse tipo de caixa aqui, mas eu acho muito legal quando as empresas mandam essa caixinha assim com papel reciclado. Acho que fica um estilo muito bacana. Vamos começar a abrir aqui. A caixa já veio aberta, tá pessoal? Não veio com lacre, nada aqui assim. E eu nem vou mostrar as bordas dela porque a caixa desses tablets chineses geralmente é muito simples. Ó, aqui a gente tem o tablet, deixa eu ver aqui. Tá aqui já algumas configurações bacanas, hein? Vocês conseguem ver. Intel 64-bit, Quad Core, de oitava geração, né? O Apollo Lake N3450. 2.2 GHz, 4 GB de RAM. E só não diz aqui armazenamento, mas são 64 GB se eu não estiver enganado. Aqui na parte de trás, ó, tem a logo da... a logo não, né? O nome barra logo, sei lá, da Chewy. Tem uma câmera aqui que, pelo que eu sei, é de 2 megapixels. Camerazinha básica, só pra dizer que o aparelho possui câmera traseira. Aqui a gente também vai ter um negócio muito legal, ó. Na parte de cima são os botões de volume e o botão de ligar. E ele tem esse aspecto aqui, assim, que eu não sei o que que é, tá pessoal? Se forem alto-falantes, eu vou achar isso muito incrível, mas eu acho que não. Acho que não, porque... olha só essa lateralzinha aqui, ó. É bem diferente. Mas, olha, ele vem com duas entradas USB. Tem um Type-C, que pelo que eu soube, serve tanto pra carregamento, como também pra transmissão de áudio e vídeo, tipo, pra você utilizar... É... ele... na função do HDMI, sabe? Então esse é um negócio legal. Vamos abrir aqui essa parte de baixo e deixar o aparelho aqui assim. Só tirar essa peliculazinha antes. É, galera, parece que ele tem uma película sim. Pelo que eu tô vendo, essa película veio de fábrica, porque... é... ela tá muito bem coladinha. Mas, enfim. Continuando aqui com o conteúdo da caixa, que eu quero mostrar pra vocês. Peraí, põe o tablet mais pra cá. Aqui embaixo, vamos ver o que que a gente tem. Isso daqui devem ser manuais, algumas coisas assim, ó. Eu vou começar a ligar o aparelho também, só pra ficar mais prático. Não sei se ele vai ligar, mas eu espero que ligue, espero que tenha bateria ainda. Aí, já tá ligando pra gente. É, aqui tem alguns manuais, umas coisinhas assim mesmo. Nossa, tem um adesivo aqui da Celeron. Bem bacana. Eu vou colar isso no aparelho depois. Acho que fica... fica legalzinho esse tipo de adesivo. Como é um tablet, não tem problema ser Celeron. Se fosse um notebook, eu não colava, não. Mas como é um tablet, eu acho que vai ficar mais legal. Tem esse ponto aqui que tá amassado, pessoal. E isso sempre acontece comigo nas caixas de tablets da China, que são desse estilo. Eu acho que é por causa do movimento delas. O tablet acaba ficando de lado, e aí apoia na caixinha, por isso acaba amassando um pouco. Mas, ó, tem um carregador aqui. Nossa, que legal isso, pessoal. Olha só. O carregador dele não solta o cabo, mas já é USB tipo C. Então, isso aqui é bacana. Gostei desse detalhe. E tem mais alguma coisa aqui dentro, ó. Deixa eu ver. Isso daqui é uma... Ah, tá, é uma fonte mesmo, pessoal. Que legal, tão vendo? Ele vem igual uma fonte de notebook. Isso daqui é bem bacana. Nunca vi nenhum tablet da China vir assim. Enfim, galera. Vamos começar aqui a configurar o aparelho. Já guardei tudo aqui na caixa de volta. E depois eu vou olhar qual é a voltagem desse carregador. Porque se for uma voltagem padrão, eu nem vou perder tempo abrindo ele, tirando ele da caixinha. Nossa, a Cortana já tá até conversando com a gente. Que bacana. Beleza, pessoal. Já conseguimos configurar tudo. Conversamos bastante com a Cortana aqui. Porque, óbvio que de início ele só mostrou algumas opções de idiomas. Dentre elas o inglês. Só que fez uma configuração do Windows que eu não tinha visto ainda. Que foi toda assistenciada pela Cortana. Então, a gente ia dando comandos de voz pra configurar. Só precisei digitar mesmo. Tocar na tela do tablet pra colocar o meu e-mail, né. A configuração ali da conta da Microsoft. E também pra colocar um código PIN. Tirando isso, foi tudo por comando de voz. Então, achei bem legal. E agora ele pode demorar um pouquinho. Mas eu já volto pra vocês. Beleza, pessoal. O aparelho já tá aqui configurado. E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Reparem que esse papel de parede é o mesmo que tá aqui no fundo, né. Porque ele já sincronizou com a minha conta da Microsoft. Tá tudo bonitinho aqui pra gente. Eu reparei aqui que a tela dele é bem vívida, sabe. As cores são bem fortes, bem marcantes. Ele tem uma saturação legal. Eu gosto disso. Aqui, ó. Nós temos 42.3 GB disponíveis. E é óbvio, pessoal, que o aparelho possui idioma em português. Eu só não vou mostrar aqui pra vocês o idioma em português. Porque ele ainda deve baixar o pacote de idiomas. Mas a gente vem aqui em região e linguagem. Aí aqui ele tá procurando ali no Windows Update. A gente vai mostrar aqui... Ele vai mostrar, na verdade, a opção pra baixar o pacote de idiomas. E depois que baixa é só reiniciar o aparelho. Igual a gente faz aí com tudo que chega aqui pra gente. Mas o Windows tá ativado, bonitinho. Vamos aqui nas propriedades, só pra mostrar pra vocês algumas coisinhas básicas. Ó, tá aqui, ó. Serbook Mini. 4 GB de RAM. O Celeron com N31450. Com clock mínimo de 1.10 GHz. E máximo de 2.2. 4 GB de RAM. E o que mais que a gente vai ter aqui? Deixa eu ver. Ele tá carregando ali a questão do idioma. Deixa eu só diminuir esse brilho, porque eu acho que ficou muito alto. Tá aí, 80%. Assim vocês conseguem enxergar de uma forma muito melhor. Ó, galera. É um aparelho bonito. Eu vou mostrar aqui a parte de trás dele pra vocês mais uma vez. Aqui embaixo tem uma conexão para o teclado. Vou ver se eu encontro o teclado pra comprar. Se eu encontrar, eu devo fazer vídeo aí dos dois. Mas é que assim é legal. Ele não é muito pesado pra ser um tablet com Windows. Mas tem um pezinho grande, digamos assim. E eu gostei do aparelho. Ele é bem bonito, sabe? Estiloso. Esse Tui aqui é bacana. Mas se você quiser colar um adesivo aqui pra tirar esse detalhe, também dá pra fazer isso. Essa base é uma coisa que sempre me agradou. Principalmente porque eu posso usar o aparelho de boa. Conectando aqui no USB dele da lateral. É... Um kit de teclado e mouse sem fio. E aí vai dar pra usar muito tranquilo mesmo. Antes de encerrar, deixa eu mostrar a câmera aqui pra vocês, tá pessoal? Ó, ele tem uma câmera bem fraca, tá? Já digo aqui pra vocês. Ela tá super granulada. Bem... Tem um zoom também muito alto, sabe? Então, isso daí não é uma coisa muito legal. Mas infelizmente, a gente não espera câmeras muito boas desses aparelhos lá de fora, assim. Que vem com Windows, né? É só uma câmera assim. Pra você dizer que tem uma câmera no aparelho, se você precisar usar em alguma condição. Mas enfim, ó. Tá aqui. Esse aqui é o nosso Twister Book Mini. Eu gostei bastante dele. Comenta aí embaixo o que vocês querem ver sobre esse aparelho. Que tipo de teste você quer que a gente grave no canal. Jogos, bateria, aplicativos, edição. Mas enfim, com isso eu encerro esse vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu!